Nós somos nossos sonhos e as lembranças que nos seguem. Nossa cidade é um porto e tornamos este porto mais alegre. Nós somos essas ruas banhadas de lua, esse pôr do sol que se entrega às águas, um esplendor de paixão. Nós somos essas vidas, cinza, alvores e canção. A cidade de meus amores, a Porto Alegre estendida, à beira do rio e em meu coração. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL